Olá galerinha para quem me conhece eu sou Lourenço Rogério estou passando aqui para dizer para vocês que não se inscreveu nosso canal no YouTube vai lá e se inscreva é muito fácil é só digitar Lourenço Rogério aperta aquele sininho para você receber todas as notificações de nossos vídeos novos e dá aquele like para fortalecer nosso canal no YouTube um boiola Transcrição e Legendas Pedro Negri